Olá pessoal, estou aqui ao lado de uma nova frutífera, apresentando aí para vocês as riquezas da Mata Atlântica, uma outra espécie de guacicuzulu, chamado de guacicuzulu milim, porque o fruto e o tamanho da árvore é um arbusto e não uma espécie arbórea, então isso classifica na língua indígena, milim, sempre é algo pequeno ou de menor parte. Então essa espécie aqui é a gandia ferrox, essa espécie aqui o fruto é um pouco menor, estou colhendo aqui alguns frutos e muito atrativo para pássaros, por exemplo aqui olha, tem um fruto bem madurinho que eu vou pegar aqui, mas já estou engrenado com ele. Desse lado aqui ele está bem madurinho, olha, e aqui olha, aqui olha, passarinho de abicô e já comeu toda a polpa do fruto, essa é a mesma coisa. Então é um fruto ideal para a alimentação dos pássaros que ele frutifica, frutos amadurecem no mês de maio, junho até julho, época que tem uma escassez de alimento. Essa espécie também ocorre na região sul-esteste e sul do Brasil, também em Minas Gerais, sempre em solos profundos. É uma planta onde ela é característica de solo de terra boa, tanto solo de terra vermelha, lá do solo, como solo arenoso. E aqui olha, já tem um fruto aberto, vou mostrar para vocês como que é a polpa dele. Ele tem um arilo, arilo negro, coloração achocolatada, muito saboroso. O sabor dele lembra uma bananada com café com chocolate, é uma mistura incrível, um sabor surpreendente. Também é uma espécie de fácil cultivo, apenas é preciso plantar mais de um pé, porque também é uma planta de oita, ou seja, somente as árvores femininas produzem frutos. As árvores masculinas, como essa aqui do lado, elas só folhecem e não da fruta, mas as folhas delas são bem abundantes, muito bonitas e boas também para as abelhas. Então vale a pena cultivar essa frutífera com um sabor fenomenal, diferente e desfrutar do que a nossa folha brasileira tem a oferecer. E os frutos delas são muito bonitas, ornamentais também, podendo se fazer, usar o fruto até como enfeite. E como a outra espécie, eu gosto de curulú, de fruto grande, esse que também pode usar essa polpa para fazer chá, para aromatizar, para dar sabor ao leite, fazer um chocolate quente, dissolvendo esse arilo. Então é uma coisa, uma utilidade muito fenomenal dessa fruta, deixando um sabor incrível. Então vale a pena com certeza cultivar essa espécie, principalmente em lugares frios, porque é uma espécie muito resistente à geada. Então não dá para cultivar o cacau, porque o cacau, ele só vai bem queimar quente e úmido, mas na região fria pode cultivar as espécies de guatikujuru, que substituem muito em sabor o chocolate vindo do cacau. E as sementes, tanto dessa espécie, como do guatikujuru, arranja a armata de um outro vídeo, elas podem ser usadas, torradas para fazer café, produzindo uma bebida diferenciada do café tradicional. Então eu vou aqui saborar minha bananada com chocolate, e despeço-me aí dos amigos, até o próximo vídeo de uma nova fruta galho. E aí E aí E aí E aí E aí